Bom, boa tarde. Já demos início àquele que é o último debate do ciclo Memórias Coloniais, o último debate, mas não propriamente o último evento, porque terminamos só este sábado com uma performance duracional da companhia que deu origem um pouco a que montássemos este ciclo, a companhia Hotel Europa, que apresentou há uns dias atrás a peça Os Filhos do Colonialismo e nós à volta desta peça nós resolvemos destubrar as questões que essa peça trazia sobre as memórias coloniais, as pós-memórias coloniais, ou seja, as memórias de quem não viveu esse período diretamente e resolvemos logo no dia 19 de setembro, que foi quando iniciámos, trazer uma perspectiva com a professora Fátima Raque sobre as memórias cruzadas, ou seja, a necessidade de podermos lidar com esta questão, hoje em dia construindo uma história que tem em conta as perspectivas, as várias perspectivas que se encontram implicadas nesta história, as europeias, as africanas e por isso também tivemos um debate onde, em um encontro, onde foram tratadas as questões da memória africana de Portugal, portanto o olhar de lá para cá e já decorreu também um ciclo que foi feito com a colaboração do Goethe Instituto, onde trabalhávamos estas questões do ponto de vista cinematográfico. Era muito importante também para nós incluir neste ciclo a perspectiva de que esta não é uma questão só portuguesa, é uma questão global e em particular muito europeia, por isso é tão importante para nós termos criado esta colaboração com o projeto de investigação Memoirs, que eu não vou apresentar em detalhe porque está aqui quem o poderá fazer muito melhor do que eu. Eu queria só agradecer a vossa presença, mas também esta colaboração, em particular ao António Pinto Ribeiro e à Fernanda Vilar, da equipa do Memoirs com quem fomos montando todo este projeto, também ao Pitcho, à Fátima Cizani, à Maria Dolce Cardoso e também à professora Margarida, a quem já vou passar a palavra. Eu queria só avisar uma questão muito prática que é, existe tradução, não sei se todos deram conta disso, mas quem necessitar pode ir lá fora e levantar rapidamente o aparelho de tradução, a língua será o inglês e o francês, portanto, o inglês, não, peço desculpa, o português, o português e o francês, o de facto será nas duas línguas, portanto, estejam à vontade para ir lá no estante e passo então a palavra à professora Margarida Ribeiro e muito obrigada por esta colaboração. Muito obrigada, boa tarde, eu chamo-me Margarida Calafato Ribeiro, sou investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e com esta equipa do Memoirs temos vindo a trabalhar já com a Liliana Coutinho e com a Culturgeste. Eu venho aqui, em primeiro lugar, agradecer à Culturgeste na pessoa do seu diretor, Marc Deputer e da sua programadora da série de debates e conferências, esta colaboração tão frutuosa e esta oportunidade de trazermos muito do que fazemos na Universidade, na investigação para um público mais geral e, sobretudo, agradecer também profundamente aos meus convidados, a Dulce Maria Cardoso, agradecer ao Pitcho e agradecer à Fátima Sissani terem vindo, terem aceitado vir colaborar connosco. Este é um projeto que talvez eu não precise de explicar muito mais depois daquilo que vimos na encenação, na performance do Pitcho, que tem a ver justamente com filhos de império e pós-memórias europeias, tem a ver justamente com as segundas e terceiras gerações. O que é que nós estamos a falar exatamente? Estamos a falar de pessoas que eventualmente não viveram já ou têm uma memória de criança dos traumas finais do colonialismo, nomeadamente as guerras coloniais que unem o caso português ao caso francês, foram processos de descolonização particularmente violentos e aquilo que nós temos vindo a estudar é aquilo que o Pitcho nos trouxe aqui, ou seja, como é que estas memórias foram ou não foram transmitidas, foram ou não foram silenciadas, num ambiente familiar e depois de que maneira é que isso passa para o espaço público. E é aqui que entra a arte e é aqui que entra de facto o gesto de autor que alguns destes filhos fazem ao inscrever na memória pública as suas, aquilo que seriam memórias inicialmente familiares e que obviamente a arte vai trabalhar de muitas outras maneiras, ficcionalizando, dialogando e sobretudo interrogando. Penso que é essa a grande questão que está aqui, tanto no caso da Doce Maria Cardoso, da Fátima e do Pitcho, são grandes interrogações sobre o que é que se passou, de que é que nós somos herdeiros afinal e de que maneira é que nós a partir desta herança vamos gerar futuro. Essa é uma ideia que me parece fundamental do projeto de Europa e do projeto Memoir Filhos do Império e Pós-Memórias Europeias. Um aspecto também que me parece aqui importante trazer, para além desta inscrição na memória, digamos, cultural, no espaço cultural destes países, é explicar-vos um pouco só porque é que nós saímos do ambiente, como dizia a Liliana Coutinho, português, que tem sido aquilo que nós temos vindo a assistir mais nestes encontros do ciclo de memórias coloniais da cultura gesto, porque a herança colonial é algo que nos une enquanto europeus, é algo que de alguma forma nos define enquanto europeus, não apenas europeus de Portugal, de França, da Bélgica, ou seja, protagonizado por impérios que tiveram uma vocação ultramarina, mas também europeus até à Rússia. O modelo, de facto, de império é um modelo de organização do mundo a partir da Europa. E é isso que nós aqui estamos a discutir hoje, é de que forma é que esses processos de descolonização foram, atingiram profundamente todo o sul global, mas atingiram profundamente o continente europeu. O que nós estamos aqui também a discutir é exatamente todo este processo de descolonização da Europa, das suas próprias colónias. E isso não é uma questão apenas portuguesa, não é uma questão apenas belga, ou francesa, ou britânica, ou holandesa, é uma questão europeia. E é essa relação que, de alguma forma, eu queria trazer aqui também com os meus convidados, de que maneira é que estas memórias, que seriam familiares e privadas, passam para o espaço público e nos definem enquanto cidadãos europeus. Eu queria apresentar-vos os meus convidados, que agradeço profundamente terem vindo. A Dulce Maria Cardoso é escritora, como todos sabem, é uma escritora portuguesa muito reconhecida, autora dos romances Eliette, um excelente romance para sabermos não só o que é ser europeu, mas ser português, qual é a herança que realmente nos cabe, porque nós portugueses somos um pouco filhos de tudo isto, do império, da ditadura, da censura, enfim, de muitas coisas complexas de analisar. A Dulce, portanto, é autora de Eliette, o seu último livro, 2018, de O Retorno, que todos nós conhecemos e que, de alguma forma, protagoniza esta ideia que temos aqui presente hoje, O Chão dos Pardais, Os Meus Sentimentos e Campo de Sangue. E podemos acompanhá-la hoje em dia nas crónicas da visão que tem vindo a escrever e em que a questão da África, a questão da herança colonial, volta de novo a perturbá-la e a nós todos a interrogar-nos. A Dulce tem sido estudada e traduzida em imensos países e as suas obras têm também sido adaptadas tanto ao cinema como à literatura, desculpem, como ao teatro, como ao teatro. E à literatura também. E à literatura também. E há um ponto curioso que une à França, ao Estado francês, foi a sua condecoração de Cavaleira da Ordem de Artes e Letras, em 2012, dada pelo Estado francês. A Sátima Sissani, a cineasta, é documentarista e nasceu na Argélia. Veio com seis anos viver para a França com a sua família num movimento migratório muito comum na sociedade francesa atual. Foi pioneira, na minha opinião, a abordar o exílio no feminino, num documentário primeiro radiofónico e depois em vários dos seus documentários. La Lange de Zahra, A Língua de Zahra, é o seu documentário de estreia e foi particularmente premiado e está hoje connosco, às nove e meia da noite, no Auditório 1. É só levantarem um bilhete para termos acesso a esse filme maravilhoso. Um filme também particularmente interessante de Fátima Sissani, 2017, bastante, que foi rebatizado em 2017 com o termo resistante, fala-nos de algo que para nós portugueses é também bastante familiar. O espaço das mulheres invisíveis que estiveram e que acompanharam as guerras coloniais, neste caso, a guerra da independência da Argélia, e o compromisso de três mulheres com a frente de libertação nacional, portanto, o lado argelino, na guerra que opôs a França à Argélia, de 54 a 62. Portanto, há uma cronologia destas guerras, há uma cronologia destas descolonizações. O que me parece que une muito os trabalhos da Fátima é que ela, a partir destas narrativas mínimas, a partir das palavras das mulheres, coloca e coloca-nos perante os temas mais importantes da geopolítica atual. O exílio, as migrações, o lugar das mulheres nestes espaços, a questão do território, e o Pito falou-nos nisso, dessas imagens do território, não é? E a questão da língua, em que língua pronunciar esta pertença. Finalmente, o Pito, eu não preciso de apresentar, esteve aqui, apresentou-se, conheceu na sua performance intimista, de alguma maneira, e o Pito, como viram, é um ator belga, congolês, internacional, do mundo. É rapper, slammer, e nasceu em Kinshasa, em 1975, e chegou à Bélgica, em 81, com o seu pai. Como viram, é o que chamam enfant Leopard, portanto, um filho, de alguma maneira, da ditadura de Mobutu, e o seu pai foi um homem que se opôs politicamente à ditadura de Mobutu, o que levou ao exílio, e o que levou esta criança a crescer fora do seu esperado ambiente, portanto, no Congo. É na Europa que descobre a cultura hip-hop, e há uma forte componente biográfica em toda a sua obra. O seu primeiro álbum, Regarde Coman, Olha Como, de 2003, estabelece-o definitivamente como um dos melhores artistas urbanos da Europa contemporânea e do mundo contemporâneo. Ao lado das suas aspirações musicais, o Pito foi também, e é também, um grande ator. Obteve um grande êxito com a peça Malcolm X, de 2017, e também com a peça, foi encenador da peça Kozikiliza, de 2017, que significa lugar de escuta em Swahili. Lugar de escuta, lugar de fala. E é que é nesta peça que, de facto, explora e leva, de uma forma extrema, a questão que também falou aqui na sua performance, dos fantasmas. Os fantasmas que nos habitam e que nós estamos em fase de lhes dar uma boa morte e, portanto, de iniciar um processo de descolonização, porque, como dizia Amilcar Cabral, o processo de descolonização é um processo longo e é, sobretudo, um ato cultural. E eu começaria por perguntar à Dulce, à Dulce Maria Cardoso, porque todas estas obras que nós analisamos no Projeto Memoir são obras marcadas por biografias intensas. Biografias de alguma ruptura, biografias de algum trauma. E eu começava por perguntar à Dulce, de que maneira é que a tua vivência familiar cruza o nosso passado comum de portuguesas e, portanto, se cruza com o passado do teu país. Começava por te perguntar isso, porque, de alguma maneira, é isso que torna o sujeito, digamos, filho, um sujeito político e um corpo político na história de um país. Muito obrigado. Boa tarde. É um prazer estar aqui convosco. De que maneira cruza? Eu acho que cruza da maneira, ou seja, não cruza de maneira diferente de que cruzaria qualquer outra história ou outra família que tenha ido para um destes países, não é? Mas, então, as colónias... A minha família foi uma família, nesse sentido, banal. Os meus pais foram para a África, como então se dizia. Aliás, a África era um todo. Não era Angola ou Moçambique, era África. Porque queriam dar um futuro melhor às filhas, neste caso. Portanto, não eram esclarecidos politicamente. A minha mãe tinha fugido com o meu pai e tinha um drama familiar grande entre famílias. E o meu pai tinha apoiado a lista de Humberto Delgado, que se tentou opor a Salazar, e tinha perdido o direito ao voto. Portanto, ele estava zangado. E ele poderia ter ido para a França se não fosse a questão da língua. França ou Alemanha. Ou seja, ele queria sair de Portugal e queria dar uma vida melhor à família. E calhou ser Angola. Mas eles foram para Angola, como eu digo, como podiam ter ido para outro país europeu. E depois, em Angola, a nossa vida foi uma vida muito diferente da vida mitificada das colónias. Os meus pais, nós, durante muito tempo, vivemos numa casa muito pequena, que evidentemente era diferente das casas de cá, porque tinha muito espaço, tinha um quintal grande, e porque tinha uma mangueira muito grande, e tinha abacates, tinha as frutas, que eram de lá, naturalmente, e tinha o espaço, mas era uma vida em tudo remediada. Portanto, toda aquela ideia que se associa às colónias e ao colonialismo e às fazendas e aos leões e aos macacos, não. Não havia nada disso. Era uma vida bastante monótona, com as vizinhas donas de casa, com rolos na cabeça, a sonharem com a aspiradora, e os maridos irem trabalhar. Portanto, todas estas questões. Isto era assim, esta vida, de um ponto de vista privado era esta vida. Claro que depois, saindo dessa esfera privada, em que a nossa vida era igual à vida de qualquer outra família, na metrópole, por exemplo, havia, evidentemente, o facto violento de estarmos a viver numa colónia. e basta dizer, por exemplo, eu nunca tive um colega negro na minha escola. Basta dizer que a maior parte dos negros para os brancos tinham nomes portugueses, porque os nomes dos negros eram impronunciáveis, e os brancos que não sabiam falar língua alguma dos negros, achavam-se muito espertos, por não saberem pronunciar aquela língua, não é? Que não era pronunciável. Mas achavam, por exemplo, e como os negros sabiam falar português, a comunicação dava-se, mas nunca houve este pensamento, dizer, então, mas eles sabem a nossa língua e nós não sabemos a dele. Mas não havia nada disto, portanto, ele era branco, era esperto, era negro, não era esperto. E isto é uma aprendizagem, não é? E, portanto, aí passa a ser violento. Aí já não é a tal vida da dona de casa e do empregado de escritório, ou do empresário, ou seja, de algo que for a profissão que o homem tinha. Aí já passa a ser violento. E depois, esta violência traduziu-se em ações políticas, não é? Em guerrilha, em resistência. E, de repente, houve a guerra civil e nós voltámos para cá. E quando nós voltámos, quando houve a guerra civil e nós voltámos para cá, aí foi quando a minha história, portanto, a minha história pessoal, com o H pequenino, se cruzou com a história de H maiúsculo, não é? O fim da minha infância correspondeu ao fim do Império Português de 5 séculos. Portanto, cruzou-se. E eu tinha a idade perfeita para isto, porque eu tinha 10 anos. Se eu tivesse sido mais nova, eu não teria tido capacidade de memorizar. Se tivesse sido mais velha, já teria julgado. Portanto, eu estava na idade perfeita para absorver tudo, decorar tudo. E em português, nós temos esta palavra decorar, tem um duplo sentido, tem memorizar e embelezar. E, portanto, eu memorizei e embelezei. E pude guardar isso sem julgamento até decidir trabalhar com isso. E aí, quando eu decidi trabalhar com isso, já tinha feito o processo todo de luto, de raiva, do que se quiser chamar, e já podia pensar só numa proposta artística, de reflexão. Já não era, digamos, já não era eu o sujeito que lá estava. Há uns tempos percebi num documentário, daqueles que a pessoa vê quando tem insónias, assim, muito tarde na televisão, que há um processo de memória, um processo para os traumatizados dos atentados, especialmente para eles, em que fizeram uma experiência em que se consegue injetar uma proteína no cérebro do... Começou tudo por se injetar uma proteína no cérebro dos ratinhos que os faziam esquecer do percurso que eles tinham aprendido para se pôr numa prancha em segurança. E, portanto, começaram, sintetizaram isso, fizeram, deram uns comprimidos aos humanos, claro, não lhes dão injeções na cabeça, e então as pessoas que tinham sofrido um traumatismo, um trauma, com os atentados terroristas, escreviam tudo, e tomando esse comprimido, ao fim de três sessões, continuavam a lembrar-se de tudo, mas já não associavam dor, nem qualquer... nem emoção negativa a esse facto. Eu, quando vi este documentário, era noite, lembro-me, fiquei assim, porque eu acho que foi isso mesmo que eu fiz sem ser preciso injetar-me nada na cabeça. Ou seja, eu fui... a memória, de facto, é um processo mecânico, lembro-me de tudo, de tudo o que se passou, lembro-me de ter chegado cá a Portugal e da primeira coisa que eu ouvi, eu e a minha irmã, a minha irmã é 5 anos mais velha, portanto tinha 15, e a primeira coisa que nós ouvimos cá em Portugal foi vocês vêm todas furadas pelos pretos, foi a primeira frase, foi as boas-vindas. Eu lembro-me disto tudo, mas eu já não associo nada a isto, ou seja, é só um facto. Acho que respondi. Fátima, de que maneira é que... era mais ou menos a mesma pergunta para si também, de que maneira é que a vivência que teve a saída da Argélia e da imigração em França e de todo esse ambiente familiar argelino em casa e francês no exterior vai, de alguma forma, coincidir com a história dos países, no caso dos países da Argélia e da França, e de que forma é que isso depois se vai escrever na sua obra? São duas questões numa só. Bom dia a todas e todos. Tudo d'abord, eu gostaria de dizer que isso me faz realmente algo de ser ao Portugal. Eu fui a 6 anos em França, eu fui a 6 anos em França, eu fui a 3 anos em França, eu fui a 3 anos em Português, onde foi, em 1976, uma parte era de França, uma parte, nós, nós, os Algérias, e uma outra, nós, os Português, então eu aprendi com muitos de... meus amigos de França são, para muitos de portugaises e portugais, e de participar a esse evento me dá a ver uma outra dimensão dos Português, é-à-dire que eu sempre vi como des dominés em França, e eles nos ressemblaient muito, nós, os Algérias, nós vivíamos mais ou menos a mesma tragédia, o exil, a pauvreté, o mépris, toujours, de la sociedade française envers nós, e l'humiliation, também, assim, às vezes. E então, essa dimensão de dominante não m'était jamais apparue, e eu tenho sempre, d'ailleurs, depois de várias anos, agora, uma interrogação, ao regard de importância da comunidade portugaises em França, e bem, eu não compreendi a ignorância que nós temos de l'histoire do Portugal, e de l'histoire das Portugaises e dos Português, e de o que eles a conduzido a esse muito grande exil. Então, eu queria dizer isso, e então, eu não sou jamais venu ao Português, e eu me disse que, hoje em português ao Português, é sempre interessante de ir ver o país, das pessoas que você cotoeiais, pois que, assim, você também diz algo de essas pessoas. Então, eu sou arrivada em França, à l'âge de 6 anos, e eu devo dizer que, eu me souviens, d'abord, eu tenho um blackout total, eu não me souviens absolutamente não do início, eu não me souviens absolutamente não do início, e toda minha infância e minha adolescência, toda essa história-la é feita de trou, e eu tenho uma memória trouada, e que é provavelmente uma amnésia traumática. E, então, eu gostaria de lembrar, talvez, dois, três coisas, que podem também explicar, eu, a situação na qual eu me trouxe, com essa espécie de amnésia traumática. Então, a imigração alergéria, quando ela vem em França, nas anos 70, ela vem com a história? D'ailleurs, uma história que, em que ela ignora uma parte, é, primeiro, a conquete de l'Algérie, que começa em 1830, e a colonização, depois a colonização, e tudo isso se termine em 1962, isso dura 132 anos. Entre 1830 e 1875, il y a 1 million d'Algériens e d'Algériens que foram foram tukadas por l'armée francesa. Então, há 3 milhões de Algériens e d'Algériens em 1830, em Algérie, há 2 milhões, então, estamos à l'échelle de um génocide, puisqu'un tiers de la population a été assassinada. Então, l'Histoire de l'Algérie, l'Histoire de la conquête e da colonização vai ser pontuada de momentos extremamente violentes, puisqu'il y a une résistance qui ne s'arrête jamais à partir de 1830 jusqu'en 1962. Ensuite, on a la guerre d'Algérie. Entre-temps, on a le grand massacre de Sétif Gelma et Kharata en 1945, quand les Algériennes et les Algériens manifestent pour avoir une égalité de droit avec les colons français et donc avec la France, avec les Français. Et donc, ça va se terminer par un épouvantable massacre dont on ignore encore véritablement les chiffres, mais c'est des centaines et des centaines de gens qui ont été tués à ce moment-là et dont les corps ont disparu dans les fours à chaud qui ont été ensuite rallumés à ce moment-là. Et donc, 1954-1962, la guerre d'Algérie, à peu près 200 000 morts. Donc, avec une guerre extrêmement violente là aussi, avec le viol quasi systématique comme arme de guerre, donc le viol des Algériennes, mais aussi le viol des Algériens. Celui-là, on en parle encore moins. Et donc, la torture comme arme utilisée de manière systématique. Voilà. Et donc, c'est avec cette histoire-là que nos parents arrivent en France. La France ne reconnaît jamais, ne reconnaît toujours pas cette histoire-là, ne reconnaît toujours pas les crimes coloniaux qu'elle a commis et ne reconnaît toujours pas les crimes de la guerre d'Algérie. Et ne reconnaît toujours pas que la guerre d'Algérie déclenchée par les Algériennes et les Algériens était une guerre légitime. Voilà. Encore aujourd'hui, on remet en question la légitimité de cette guerre et donc la légitimité du désir d'indépendance des Algériennes et des Algériens. Voilà. Donc nous, on arrive en France avec cette histoire-là qui est totalement silenciée. Donc, la France, comme je viens de le dire, ne reconnaît pas tout ce qui s'est passé. Et les Algériens, évidemment, arrivent dans un cadre extrêmement hostile puisque nous sommes accueillis donc avec beaucoup d'hostilité. Et donc, fort de cela, les Algériennes et les Algériens, mes parents, nos parents de l'immigration vont aussi se taire puisque comment parler de cette histoire-là quand on est chez l'ennemi d'hier ? C'est très compliqué, surtout quand l'ennemi d'hier finalement demeure toujours l'ennemi puisque on va vivre des... Aussi, il y a énormément d'Algériennes et d'Algériens, de jeunes Algériens qui vont être tués durant les années 70 et durant les années 80. Et donc, nos parents vont vivre dans un état de terreur très important pendant au moins les 20 premières années de leur exil. Donc, il y a une histoire silenciée de part et d'autre par nos parents qui ont très peu d'espace pour raconter cette histoire-là et par la société française qui ne veut surtout pas la regarder en face. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment... Et évidemment, ça va avoir un impact très très important tout au long de notre vie. Mais le fait de ne pas connaître cette histoire-là finalement, vous rend quasiment fou. Puisque vous êtes victime de discriminations très importantes, parfois de meurtres. Mais vous ne comprenez pas en fait à quoi c'est lié puisqu'on vous dit que la race n'existe pas puisqu'on vous dit que le racisme finalement n'existe pas réellement. Et donc, vous ne comprenez pas. Vous voyez bien que quelque chose ne va pas mais vous ne comprenez pas pourquoi ça ne va pas. Voilà. C'est vraiment ce contexte-là dans lequel on a grandi. Moi, j'ai pris conscience très tardivement de toute cette histoire-là. J'en ai pris conscience en allant à la fac, en m'engageant de façon militante. C'est comme ça que j'ai découvert cette histoire. C'est comme ça que j'ai compris d'où je venais et c'est comme ça que j'ai compris mon itinéraire aussi en France et c'est comme ça que j'ai compris pour reprendre les termes d'un sociologue franco-algérien Saïd Bouamama qui lui dit nous sommes finalement des survivants. C'est-à-dire que peu d'entre nous finalement ont réussi à construire à se construire un itinéraire un itinéraire personnel, professionnel qui soit épanouissant puisque en fait compte tenu de cette histoire-là c'était quasiment impossible et certains d'entre nous y sont parvenus mais c'est presque de l'ordre du miracle et voilà d'être là aujourd'hui en fait devant vous de vous présenter un film c'est en regard de mon histoire et du sort de la plupart de mes frères et soeurs de mes frères et soeurs de l'immigration et bien c'est assez c'est assez étonnant et j'en suis j'en suis toujours j'en suis toujours et j'en suis toujours étonnée et évidemment tout cela est amplifié quand on est une femme puisque la légitimité à parler à exister dans l'espace dans l'espace public dans l'espace artistique est évidemment toujours beaucoup plus compliqué enfin elle est encore plus quand on est une femme et donc quand on vient de l'immigration ça ajoute une ça ajoute une strate et aujourd'hui quand on est en plus de culture musulmane puisque c'est cela aussi qui nous est maintenant mis dans la figure c'est compliqué encore plus les choses et puis alors si vous mettez un voile alors là c'est carrément l'apothéose et donc voilà et puis alors si vous êtes noire voilée une femme immigrée alors là c'est vraiment là on atteint tous les tous les tous les tous les sommums voilà donc pour moi ça a été très important de pouvoir contextualiser historiciser la question de l'immigration c'est comme ça que j'ai réussi à finalement peut-être un peu à dépasser ce qui était tragique et le tragique finalement qui est le destin de beaucoup d'entre nous c'est très compliqué en fait en Belgique c'était très compliqué comment je suis arrivé c'est très intéressant ce que Fatima disait c'est qu'elle aussi elle arrivait à 6 ans moi aussi je suis arrivé à 6 ans et ce qui est très étrange c'est que moi je ne me rappelle pas du tout du non plus en fait j'ai aussi eu l'espèce de blackout mais je ne me rappelle pas du Congo par exemple pas en comparaison mais je me rappelle très bien du moment où je suis arrivé en Belgique mais tout le reste je ne me rappelle pas et c'est vrai que pour moi c'était une évidence quand on est gamin en tout cas pour moi quand on est gamin on ne fait pas la différence entre noir blanc on est les mêmes jusqu'au jour où quelqu'un vous regarde et vous appelle chocolat vous appelle caca vous appelle à partir de ce moment là on se dit tiens il y a quelque chose qui ne va pas et j'ai ce souvenir effectivement de m'être regardé dans le miroir et de m'être détesté pendant longtemps parce que je comprenais qu'il y avait quelque chose chez moi qui faisait que les autres me rejetaient et qu'en Belgique des années 80 on parlait très très peu du Congo dans les écoles encore maintenant on parlait très très peu de la colonisation et il y avait très très peu d'espace en fait pour même avoir un débat autour de ces questions ce qu'il faut savoir c'est que la plupart la Belgique a toujours joué un espèce de maintenant moins mais à l'époque de Mobutu elle jouait un double jeu c'est à dire qu'elle accueillait à la fois les gens qui étaient très très proches de Mobutu parce que Mobutu était un flambeur et il aimait beaucoup beaucoup l'argent et il faisait partager il partageait ça avec les siens les siens sa famille et beaucoup de gens de sa famille venaient habiter en Belgique et habitaient dans les quartiers très très luxueux de la Belgique donc il y avait un rapport de finalement l'argent nous revient sans compter non plus les exploitations que la Belgique faisait du Congo et tout ça donc la Belgique ne se positionnait jamais vraiment clairement à l'encontre de Mobutu de même que la France il faut savoir que Mobutu avait une des villas la plus chère de France qui donnait sur Marseille et qui était juste énorme en termes financiers je sais qu'il y avait par exemple il y avait des escaliers en or des trucs vraiment incroyables et donc il faut savoir que pendant jusque dans les années je pense dans les années 80 95 en fait on ne trouvait pas d'espace en fait pour pouvoir parler de cette histoire et moi en vérité l'histoire m'est revenue via le rap ce que j'ai au début des années fin des années 80 le rap arrive dans ma vie d'abord je suis spectateur complètement bluffé par ce que font ces jeunes noirs américains quand je les vois à la télé cette espèce d'attitude qu'ils ont ce truc d'être ce qu'ils sont finalement et c'est ok casquette casquette habillée en noir pour certains c'est des c'est des c'est des bad boys mais ils s'en foutent en fait ils prennent le micro ils prennent la parole et ils se racontent ils racontent leur vie donc pour moi ça a été une révélation je me suis dit waouh il y a un espace comme ça en fait c'est possible puis après mon groupe phare à l'époque c'était Public Ennemi et Public Ennemi parlait beaucoup c'était un groupe de rap assez engagé et dans les textes ils parlaient de Martin Luther King de Malcolm X et tout d'un coup je commence à lire on ne lisait pas Malcolm X à l'école on ne lisait pas Martin Luther King à l'école et je commence à lire Martin Luther King je commence à lire Malcolm X et en lisant Malcolm X je vois que Malcolm X parle de Lumumba je me dis mais tiens Lumumba j'ai entendu mon père parler de Lumumba c'est mon histoire et de là en fait j'ai commencé vraiment à faire toute une démarche sur le Congo et de me dire et en fait j'ai compris que finalement en fait ce truc d'isolement on n'est pas isolé vraiment j'ai compris que oui le Lumumba a certainement inspiré ou influencé Malcolm X dans le même sens que ça a pu avoir des ping-pong partout et donc pour moi à partir de ce moment là j'ai commencé à faire le déclic par rapport à l'histoire du Congo et c'est à partir de là que j'ai fait par exemple dans mon premier album un morceau qui s'appelle Le bras en l'air et le poing serré qui parlait justement des mains coupées du cuivre de toute la colonisation et j'en avais fait un clip et je me rappelle quand le clip est sorti en Belgique j'ai eu des gens des Belges qui ne comprenaient pas qu'ils disaient que c'était de l'ordre du passé que ça n'existait pas et tout ça et en fait à partir de ce moment là ça a été en fait pour moi un déclic de me dire mais tiens mes frères les gens avec qui j'ai grandissé dans les quartiers ils n'entendaient pas parler de cette histoire et c'est après petit à petit que les langues ont commencé à se délier dans les écoles qu'on retrouve maintenant en Belgique un bon nombre d'associations qui parlent de décoloniser les espaces les bibliothèques les théâtres et des choses comme ça mais qu'il a fallu batailler il y a eu tout un scandale avec le musée de Terre-Vuronne qui a ouvert récemment dans lequel c'est un musée colonial mais pendant longtemps il n'y avait aucun noir qui pouvait travailler dedans il y avait c'était le musée colonial c'était quelque chose qu'on visitait quand on avait 6-7 ans et après on ne visitait plus cet endroit il y avait toujours ce rapport lié tout ce qui est africain en fait c'est pour les enfants c'est des grands enfants en fait même leur histoire finalement c'est une histoire de grands enfants avec des monstres avec des tirables énormément de légendes en fait et donc en Belgique ça a été une grosse 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 bataille et tout ce rapport même par rapport à Léopold II de tout ce combat de dire finalement est-ce que c'est un tyran aussi horrible qu'à Hitler il y a plein de gens qui sont convaincus de ça mais il y a quand même une grosse base en Belgique qui revendique le on l'appelle le père le père de la Belgique Léopold II donc il y a tout ce truc là c'est ces mains qui sont trempées de sang et puis de l'autre côté tous ces gens qui disent bon maintenant on en a marre il faut qu'on en parle en fait il faut qu'on en parle et qu'on remette les choses dans leur contexte et qu'on rende à Léopold ces horreurs quelque part et donc moi j'ai grandi dans ce truc où effectivement il faut un peu zigzaguer et se dire que peut-être que les actes qu'on a fait en 1995 c'était un peu trop tôt et que de voir que maintenant ça résonne ça nous rassure quelque part je veux dire le combat il est là et il continue cette reinterrogação du passé non non du facte historique du colonialisme mais du colonialisme et des sues presences aujourd' et des sues heranças aujourd' est d'alguma façon qu'il que nous une en termes de Europa non et toutes estas memórias et pós-memórias que nous voulons étudier tant nas artes visuels comme nas artes performatives literatura de cinema que sont as áreas que nous nous voulons étudier de nous mostrer quelque chose de absolument nouveau en termes de interrogation historique primeiro a partir de vários sujets de muitos sujets et de alguma manière aussi le question de non exactement le colonisateur et le colonisade mais la image du colonisateur et la image du colonisade et la image du ex-colonisateur et du ex-colonisade que de alguma forma se reencena numa fantasmagoria europeia de que Terre Verne de alguma maneira seria um exemplo o museu de que o Pitu estava a falar então se eu gostaria que nos falasses um pouco de como é que tu realmente passas essa memória familiar e essas experiências e quando é que tu tens a percepção de que isso é violento de que isso é uma história que tem outro lado e que de alguma maneira isso merece uma inscrição na memória pública como fizeste através do livro O Retorno Eu tive muito cedo a ideia de que tinha visto coisas terríveis ou seja não se passa por uma guerra civil sem perceber que se passou por uma coisa excepcional que terá impacto durante toda a vida não se passa por um recolher obrigatório por uma lista desaparecidos quer dizer mortos por perder amigos por uma ponta aérea por estar quase dois anos num quarto de hotel a partilhar com outra família desconhecida não se passa por isso tudo a dizer ok isto nunca não vai fazer parte da minha vida claro que faz parte da minha vida agora eu tinha também tal como em França e na Bélgica em Portugal o problema dos retornados era um problema não silenciado eu estive na França a promover o meu livro o que eu escrevi sobre sobre esta sobre a minha vinda para cá que se chama retorno e tem uma tradução francesa e nas várias entrevistas que dei quando eu tentava falar comparar o caso a Argélia eles negavam eles diziam não isto não tem nada a ver connosco isto é uma realidade vossa e eu também pronto não me parece ou seja acho que França de facto a Bélgica não tem essa sensibilidade nunca lá nunca lá estive em trabalho ou seja sobre isto em trabalho sobre este assunto acho que ainda está um passo atrás porque aqui em Portugal já se fala de facto disso e já se tenta perceber isso e eu já não já não sinto essa solidão e já não sinto que estou sozinha neste problema eu e as vítimas aliás uma das coisas mais bonitas que aconteceu no livro que eu escrevi foi que a maioria das pessoas que o leram foram pessoas que não sabiam nada dos retornados e pessoas filhos de pessoas que tinham dito mal dos retornados que tinham dito quando eles cresceram quando eram portanto essas pessoas os seus pais tinham dito os retornados são maus e eles depois leram um livro e perceberam não é que somos todos bons e maus à vez portanto também não estou aqui a dizer que havia não essa talvez seja o aspecto mais complicado destas questões todas é que evidentemente que há um domínio um dominador e um dominado não é mas depois as relações no caso português as relações que se estabelecem entre uns e outros nem sempre correspondem a isso e nem sempre a violência vem só de um lado não é e portanto torna-se ainda mais complicado gerir isto tudo porque eu acredito que muitos brancos passando depois pela guerra civil em Angola ficassem com uma versão completamente diferente de tudo aquilo porque na verdade uma vez com o poder quer os movimentos de independência o MPLA a FENLA e a UNITA revelaram-se completamente implacáveis e portanto foi como se a história se tivesse mudado se tivesse mudado o ponto de vista para uma criança que funciona com imagens eu tinha a ideia do polícia português e do tropa português ou de quem fosse que tivesse o poder a espesenhar os negros e depois tinha a ideia dos negros a espesenharem os brancos portanto eu tive os dois as duas imagens depois é preciso trabalhar isso é preciso perceber o que é que está aqui e o que aqui está evidentemente é uma questão económica em primeiro lugar e o que aqui está é uma questão política com fins económicos de que nós não nos livramos ainda o colonialismo continua a existir portanto os tempos não são pós-coloniais são na mesma coloniais o que acontece é que mudamos o conceito de colonialismo não temos a estética do colonialismo mas na verdade nós estamos a ser colonizados todos por nem sequer é por países já é por corporações que não têm rostros nenhum portanto é o dinheiro neste momento são corporações os ricos nunca foram tão poucos e tão ricos e os outros todos portanto nesta questão interessa muito o passado perceber como é que foi para poder trabalhar o presente e acima de tudo o futuro penso também e eu que tenho pensado muito neste assunto por razões óbvias que estamos agora a aproximar-se estamos a aproximar-nos de um sítio muito perigoso eu estive no Canadá o ano passado com uma tradução num festival literário com a tradução para inglês do retorno mas publicado no Reino Unido e o moderador numa conversa amigável como esta em que havia um escritor norte-americano e uma escritora noel-zelandesa disse que o meu livro nunca seria publicado no Canadá porque era racista e eu ao princípio até pensei que era uma brincadeira assim para me pôr mais à vontade uma vez que eu era a única que não era falando da língua pensei isto é uma maneira de dizerem ao lado aos estrangeiros e sim porque aí não se percebe que há o colonialismo da língua porque era eu a única que me esforçava a falar não havia como aqui a tradução portanto eu estava a falar a língua deles mas este livro nunca será publicado aqui eu pensei há aqui qualquer coisa no humor que me está a escapar mas e depois ele explicou porque é que o livro não seria lá publicado porque cada vez que eu dizia preto eu tinha que lá pôr uma nota ou uma personagem a dizer não se chama preto cada vez que eu dizia matúmula eu dizia não eu estava a retratar uma época e retratei-a com o maior realismo que fui capaz e isto é terrível porque é um processo de intenções ou seja eu não consigo provar que eu não sou racista e que não quis escrever um livro racista não se consegue provar isto e depois e porque calho a ter esta cor de pele e estes olhos e isto tudo quer dizer ninguém tinha lido o meu livro os participantes e de repente eu era a pequena racista portuguesa que andava no festival e eu pensei isto é mesmo esquisito não é? de repente eu que sempre me preocupei com isto estava ali no contrário porque ele ainda disse ah vocês têm um problema grave os portugueses porque os escritores africanos de expressão portuguesa são todos brancos e eu disse não desculpe são também negros o senhor é que já conhece os brancos isso já não é o meu problema não é? e depois disse olha mas porque de facto o Miyakoto e o Agualusa são os mais conhecidos e são brancos e eu disse espera mas o que o senhor me está a dizer é que não pode haver um escritor africano branco então o senhor está de acordo com os europeus que dizem que não pode haver negros europeus portanto o senhor está de mãos dadas com aqueles que mais odeia tomo cuidado com isto estou a contar isto porque eu acho que é muito útil muito positivo nós estarmos todos aqui e haver abertura para começarmos a falar sobre isso mas que desde que eu comecei a pensar isto sinto que o terreno está a ficar perigoso porque há muitas pessoas a apropriar-se deste deste assunto que nem sequer viveram este assunto que é o mais engraçado portanto são teóricos deste assunto e que estão a tratá-lo a colocá-lo num sítio que a mim não me agrada nada e acho perigoso mesmo muito obrigada eu gostaria de abrir de abrir o debate ao público e recolheria algumas perguntas está bem algumas questões que gostassem de pôr ao Pitcho a Fátima a Dulce Maria Cardoso sim eu poderei falar da minha experiência que é parecida com a da escritora desculpe eu ainda não fixei o nome tenho muita dificuldade em fixar nomes Dulce 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 Maria Cardoso Maria Cardoso mas para baixo está Dulce porque também fui para a África com com nove anos e estive lá depois de ter feito até fazer o décimo ano e vim para a universidade estudar e tirar um curso e com a minha sensibilidade porque nós somos quatro irmãos e nenhum se lembrou de escrever um livro sobre África o meu primeiro livro é precisamente com essa temática porque me impressionaram muitas coisas que vi lá e que sabia ou que via ou que sabia e reproduzi praticamente o essencial neste livro é uma edição de autor não foi muito divulgada chama-se terra fria terra quente porque terra fria era a metrópole e terra quente África e houve portanto e é a história de uma família que vai para a África na qual eu estou incluída primeiro vai o pai e depois coloca a sua questão por favor como é a sua questão por favor à mesa como? coloca a sua questão à mesa por favor pois a questão é que estou de acordo queria só dizer que estou de acordo com o que se está a contar e que é um assunto que ainda me preocupa e que também ainda é tema do segundo livro que estou a concluir que é sobre descolonização o primeiro é a colonização o segundo é a descolonização em que explico de acordo com aquilo a que assisti na revolução e o que li como é que se deu a descolonização e a minha posição perante isso coloca a sua questão por favor mas qual é a questão que eu tenho que colocar? não tenho nenhuma questão para colocar não não tenho que fazer nenhuma pergunta era só pronto é que eu estou a abrir o debate exatamente para as pessoas colocarem questões à mesa eu agradeço o seu testemunho e mais alguma questão por favor para o debate Silvia eu queria dar os parabéns pelo evento foi magnífico estou em particular em contato com o projeto Memoir e e tenho duas questões uma talvez mais direcionada para a Margarida porque não tinha a ver com as várias coisas que foram aqui avançadas sobre o que é que se tem mudado ou não recentemente em relação à aceitação políticas da memória em cada um dos contextos também com diferentes passagens coloniais e com diferentes abordagens políticas atuais e portanto qual seria a Dulce referiu a alguma diferenciação entre os três casos e também os outros dois intervenientes chegaram a falar sobre isso então não sei se a Margarida ou algum dos outros quem quiser pode refletir um bocadinho sobre como é que no presente está a ser vista está a tomar lugar esta ruptura com o esquecimento porque de facto já não há espaço para o esquecimento mas há diferentes formas de lidar com isso do ponto de vista político e para a Fátima queria só colocar a questão é que a França de facto tem um problema um problema não se fala de raça somos todos republicanos e portanto somos todos iguais idealmente etc e não existem diferenças mas isso não está eu gostava de saber que ligação é que acha que isso tem também na atualidade face às próprias revoluções anticoloniais que ainda existem em França porque a França ainda é uma potência colonial e nos casos do Terremere e queria saber se há no debate francês alguma ligação entre estas duas questões ou se simplesmente passa completamente despercebido eu entre a question de l'Algérie donc la décolonisation e la façon dont ça se passait e la politique française envers les dômes d'accord les colonies d'accord les anciennes colonies ou les colonies actuelles d'accord ok les Antilles d'accord c'est tout je 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 mais c'est enfin la la France n'a absolument pas l'état français n'a pas conscience de toute façon d'être n'a pas conscience que les Antilles par exemple ou la Corse sont des colonies et donc a le sentiment de mener une politique complètement égalitaire envers ces pays là et ignore complètement les mouvements indépendantistes qui existent en Guadeloupe en Martinique et évidemment et aussi en Corse par exemple donc ou en Nouvelle Calédonie on fait même la politique de il y a pour reciter à nouveau Saïd Boamama qui a écrit un livre qui s'appelle planter du blanc et à propos de la canaqui donc ce qu'on appelle la Nouvelle Calédonie et qu'on appelle canaqui quand on est dans un autre on regarde ça d'un autre point de vue et planter du blanc c'est quoi c'est jouer la politique de la natalité la politique mais comme la France l'a joué en Algérie par exemple c'est à dire attirer de plus en plus de blancs en Nouvelle Calédonie ou en canaqui je dirais canaqui pour pouvoir à chaque fois peser sur les référendums mais de la même manière qu'elle l'a fait à partir de 1870 quand elle va par exemple naturaliser d'office les juifs pour en faire des citoyens français et quand elle va naturaliser les italiens naturaliser les espagnols qui sont aussi très nombreux en Algérie au début au moment de la conquête et donc va les naturaliser donc va jouer encore une fois la politique du nombre donc voilà je veux dire la France considère que de toute façon c'est une chance pour la Martinique c'est une chance pour la Guadeloupe c'est une chance pour la canaqui voilà pour tous ces territoires départements d'outre-mer que c'est une chance pour eux d'appartenir à l'état d'appartenir à l'état français et n'a de toute façon absolument pas conscience de la manière dont elle considère les gens qui habitent dans ces endroits là et quand on moi je viens de finir un livre qui s'appelle Lettre à une Noire qui a été écrit par Françoise Ega qui a été écrit dans les années 70 et en fait elle raconte elle-même était femme de ménage et elle s'est mise à écrire son histoire et elle raconte la condition des Antillais et des Antillaises en particulier à Marseille dans les années 70 où elles servent systématiquement de femmes de ménage et en fait on va envoyer des territoires d'outre-mer on va envoyer les Martiniquaises et les Guadeloupéennes on va les envoyer en Europe enfin on va les envoyer en France pour servir de femmes de ménage aux Françaises qui cherchent donc les Françaises cherchent dans les années 70 chacune cherche son Antillaises pour avoir sa femme de ménage voilà la stérilisation des femmes des réunionnaises aussi des Antillaises enfin voilà on est dans des politiques absolument ahurissantes mais voilà c'est même pas tant qu'on les oublie non on les a pas oubliées c'est qu'on ne veut surtout pas en parler c'est complètement c'est complètement autre chose et donc et ce qui est fou je trouve c'est quand on est sur le territoire français quand on vit en France c'est l'ignorance c'est l'ignorance des histoires de toutes ces immigrations là en fait et c'est moi j'ai découvert là en fait le sort qui avait été fait aux Antillais en France et qui est encore fait aux Antillais et voilà je 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 tout un pan de l'histoire portugais que j'ignore complètement alors même que j'ai côtoyé quotidiennement des portugais et des portugais etc etc et c'est enfin voilà c'est absolument c'est mortifère voilà a minha questão é pro Pitch eu gostaria de saber como o Congo o Congo foi colonizado em francês e a Bélgica tem várias línguas eu gostaria de saber como é tratado então talvez a memória do Lumumba ou a memória das pessoas que vivem na Bélgica a maioria da migração foi pelo território francófono e como que essa memória nos outros territórios belgas de outras línguas como essa relação entre a colônia a ex-colônia e o império la situation de aujourd'hui de maintenant c'est assez compliqué parce que effectivement comme je disais tout à l'heure cette espèce de la migration congolaise c'est d'abord une immigration qui est une migration d'intellectuels c'est des gens qui sont partis pour étudier en Belgique ou je pense que beaucoup en Belgique pas beaucoup en France c'est par après en fait qu'ils ont commencé à venir sur le territoire français et même aller jusque au Canada et aux Etats-Unis il y a une forte communauté congolaise au Texas par exemple beaucoup à Montréal aussi et en fait ce qui se passe c'est que beaucoup d'étudiants justement qui se sont déplacés en arrivant en Belgique n'étaient pas confrontés en fait brièvement à tout ce qui est question raciste question coloniale parce que pour la plupart c'était on finit les études quand les études sont finies on retourne au pays mais comme voilà la plupart des histoires de migrants il n'y a pas eu de grand retour c'est assez assez intéressant parce qu'en France il y a tout le syndrome du grand remplacement alors que nos parents eux parlaient du grand retour c'était leur rêve leur rêve n'était pas de rester en France ou de rester en Belgique c'était on arrive on fait ce qu'on a à faire et puis on retourne parce que là-bas il y a tellement de choses et finalement ils se sont retrouvés coincés en Belgique pour pour x y raison puisque la situation économique en Belgique au Congo n'était pas n'était pas au meilleur de sa forme et que quelque part en fait à partir du moment où on se retrouve coincés on se rend compte qu'il n'y a rien comme structure il n'y a rien comme on se retrouve face à ce racisme qui est le racisme institutionnel en fait moi je me rappelle quand j'ai par exemple j'ai fini mes études à mes 25 ans et en fait à partir de ce moment-là c'était très étrange j'ai commencé à chercher du boulot et on était quand même dans les années 90 enfin 90 95 j'ai commencé à chercher du boulot et en fait j'ai réalisé mais c'est c'est vraiment horrible en fait j'ai réalisé que partout où j'allais je ne voyais pas de noir je rentrais dans une banque je ne voyais pas de noir je rentrais dans un supermarché je ne voyais pas de noir je rentrais dans une épicerie je ne voyais pas de noir je me disais mais c'est évident que pour mes parents pour les petits frères quand on ne voit pas ça qu'est-ce que tu peux avoir comme imaginaire pour le futur de te dire bah oui évidemment c'est un pays où je peux trouver ma place en fait donc ça c'était un peu la Belgique des années 90 95 maintenant ça évolue ça change moi ce que je voulais dire aussi pour revenir un peu à ce qu'elle disait par rapport aux Etats-Unis et au Canada je trouve ça assez intéressant parce que c'est un peu ce que parlait de James Baldwin par exemple qu'il y a quelque chose effectivement que en tant que enfin moi en tant que noir je le ressens et c'est peut-être ça aussi qui parfois me rapproche beaucoup des Etats-Unis parce que parfois je me pose la question je me dis mais tiens qu'est-ce que mon histoire avec les noirs américains et tout ça en fait Baldwin parle de ce qu'on appelle le marqueur il y a quelque chose qui est de l'ordre du marqueur qu'on peut sentir qu'on peut voir qu'on peut éprouver à l'intérieur de son corps qui fait que par moment effectivement on peut être réfractaire à une histoire qui nous semble être la nôtre racontée par une communauté qu'on peut dire qui n'existe pas finalement mais qui est la communauté blanche pour la simple bonne raison que ce marqueur là en fait a empêché beaucoup de gens de raconter leur histoire en fait et que moi ce que je crois maintenant ce qui change vraiment en Europe c'est la possibilité de pouvoir entendre l'histoire des autres c'est ça pour moi qui est le grand changement de maintenant et qui du coup devient quelque chose de très dangereux pour certaines personnes parce que l'histoire de l'autre ils ne voulaient pas l'entendre tant que l'autre était dans le silence comme je disais tout à l'heure le silence de nos parents mes parents cette phrase là le silence de mes parents mes parents me disaient à moi enfant mais tu ne peux pas parler des belges comme ça tu ne peux pas leur rappeler qu'ils ont été violents et tout parce qu'ici tu es chez eux donc tu dois être poli donc tu dois être gentil donc tu dois être machin et que maintenant effectivement on se retrouve dans un truc où nous en tant que seconde génération troisième génération on est là on n'est plus dans la servitude on n'est plus dans oui monsieur oui monsieur vous me demandez oui monsieur on le fait parce que voilà et je pense que c'est là que ça devient intéressant parce que cet espace là est ouvert et que dans cet espace là on peut avoir des gens qui vont dire bah oui votre livre peut-être au Portugal peut résonner vraiment parce qu'il y a un vécu portugais avec l'Angola mais qu'aux Etats-Unis ça ne fonctionne pas et qu'en Belgique ça ne fonctionne pas parce que il y a ce rapport de marqueur et je pense que quand on arrivera à quelque chose de plus ou moins équilibré où on aura autant de témoignages d'Africains d'Algériens qu'on a eu autant de témoignages de Français qui ont pris position qui ont raconté des choses quand on arrivera à cette espèce d'équilibre je pense qu'on pourra échanger vraiment les rapports de connexion et de savoir oui merci merci pittes muito obrigada pittes e agradeço porque é justamente este o nosso trabalho no projeto Memoir é a inscrição de todas estas histórias na história europeia que é muito mais diversa do que aquilo que tem sido narrado o que nós procuramos é justamente estas mudanças de sinal e justamente estas outras narrativas de uma história que é comum que é a história de Europa e a história que de alguma forma nos torna hoje europeus que é muito mais do que ser só europeu muito obrigada por estarem aqui muito obrigada não posso não posso muito obrigada a cultura geste a toda a equipa Memoir às autoridades flamengas que proporcionaram a vinda dos nossos artistas aos nossos artistas muito obrigada não esqueçam hoje às nove e meia o filme de Fátima Sissani a língua de Zahra convido-vos a todos a virem e finalmente uma salva de palmas para os nossos tradutores porque Europa é também multilinguismo e nós temos que nos entender através da interpretação muito obrigada a todos